Buassa Che, os talentosos, de novo no beat Che, já temos convite, admite o beat, vamos falar da fofologia Para com a fofoca, para com a fofoca, isso é fofologia Para com a fofoca, para com a fofoca, estuda metologia Para com a fofoca, para com a fofoca, isso é fofologia Para com a fofoca, para com a fofoca, estuda metologia Sou professora, ensinador da disciplina Fofologia Que nós fofamos todos os dias Na compartilha da informação distributiva Fofologia é uma ciência bem repetida Pela fofoca, dispensa a régua, passo em quadrinha Bem quadradinha como se fosse um bolo fofo Que nós comemos de cada dia Eu sempre ando no caso que eu passo Tô na placa, tô fazendo meu raço Toda dama da minha banda rasta Manda rana para o cabaço Fofologia é educação Que é dinado até que ação O puto olho aperta atenção Que representa a dedicação Dedicadora do dedicado Para com a fofoca, para com a fofoca Isso é fofologia Para com a fofoca, para com a fofoca Estuda metologia Para com a fofoca, para com a fofoca Isso é fofologia Para com a fofoca, para com a fofoca Estuda metologia Tá me tenta tirar, se calma de uma noite a mervação Sabe tudo vindo, eu tomo a pipocada Vou lá dezembro para protexar Filho, 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 tipo estrela Mano, rala sem que ser as estrelas Tô na placa, tô batendo a mesa Mano, quatro, truas no cubico Uma assim, cê também sabe disso Quem nos tenta, vai cair no lixo Um especial, especial Tô te espalhando, essa notícia Fofologia, uma mais uma chamamu Alena lhe levo na praia Lhe bato uma saia a ser uto Não tenho culpa pro galo mamu E cada dia passa em quatro cantos Sente o beat como fui da capo Este niga tipo São Quiabo Descorrega o tipo tá no talho Entendo o boda com todo passado Vou matar o beat Toma tá de gripe Toma tá covid que vem tipo gripe Para com a fofoca Para com a fofoca Isso é fofologia Para com a fofoca Para com a fofoca Estuda metologia Para com a fofoca Para com a fofoca Para com a fofoca Isso é fofologia Para com a fofoca Para com a fofoca Estuda metologia Isto é fofologia Estuda metologia Isso é fofologia Estuda metodologia Isso é fofologia Estuda metodologia Isso é fofologia Estuda metodologia